Imperdível, na estreia de Garotas Bonitas. Que pai ciumento. Tio, calma. Tio. Mônica, saia daí imediatamente, agora. Cada um manifesta o amor de uma forma. O meu pai está sempre contra mim, nunca me deixa fazer nada. Por favor, entenda, é para o seu bem, Mônica. É só pra me chatear. Garotas Bonitas. Garotas Bonitas.